Sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem fala com vocês é o Pana Galera Tô gravando agora porque Velho, eu fiz muita coisa hoje Não deu pra me gravar de tarde Eu tô gravando agora Bem provável desse vídeo sair Depois que esses jogos já tiver saído Então Vai sair Esse jogo aqui Ele já tá disponível para download Ele tá desde cedo Desde madrugada Esse aqui, ele parece ser mais um Jogo Ele é um jogo multiplayer Ele parece ser um jogo tipo Sexta-feira 13 Tem um monstro que ele quer pegar As pessoas e as pessoas tem que fugir Do local, eu acho que é isso Pelas imagens Falando Não procurei gameplay Não ouvi gameplay Então Foi o que eu tentei raciocinar Só pelas imagens Do jogo Se vocês estiverem escutando um barulho de chuva Foi mal que tá chovendo agora Começou Ainda pouco Foi porque eu cheguei agora Ó Vou mostrar aqui as imagens Você tá mostrando o trailer ali Vocês podem ver aí É bem no estilo de Sexta-feira 13 Do Jason Sexta-feira 13 Jason, mano Jason, Jason Acho que é sexta-feira 13 mesmo Ah, não lembro Já faz tempo que eu não vejo esse jogo Esperar Se minha internet Ajudar um pouco Vocês podem ver Que ele tem um gráfico Não muito realista Mais desenhado Assim Olha lá Ele parece ser mais um jogo Da hora, galera Vou mostrar a imagem aqui pra vocês Aqui, ó Como vocês podem ver Nossa, agora a chuva tá forte, galera Vou falar até um pouco mais alto Vocês podem ver aí, ó É o moço Ter que pegar As pessoas Aí, ó Aí, galera O jogo vai ser da hora, velho O jogo Eu já baixei ele Só tô esperando a abrir Ele abre meio dia, ó Na China Que é o total aí De duas horas da manhã Então Esse é o primeiro jogo Vou mostrar o segundo Nossa, velho A chuva tá forte agora, hein O segundo é esse aqui, galera Ele Parece ser o MMO Vou mostrar aqui pra vocês O MMO RPG O gráfico dele é bem bonito, ó Aqui não mostra muito, galera Tem um Aqui, ó É aqui BBS, ó Isso aqui vai ser uma montaria Um cavalo, né Ele tem um estilo medieval, tá, galera Calma, deixa eu chegar aqui, ó Olha o cavalo Ele tem esse estilo medieval Aqui, ó Não Aí, ó O jogo Aí, ó Galera, ó Olha aí, ó Mais Arqueiro É mais no estilo medieval, galera Pra quem gosta Pra quem curte A época medieval Pode curtir o jogo, galera MMO RPG Vocês conhecem Você upa Pega item Faz seus índices Fica forte Essas coisas assim Montaria Alguns não tem Outros tem Então Vocês podem ver Que eu também já baixei Eu já baixei os dois Os dois vão liberar No mesmo horário, tá A meio-dia Lá na China Não Normalmente Meio-dia É duas horas Da manhã Mas Você pode ver aqui Que eu já posso pegar um código Então aí Eu vou deixar o link Dos dois jogos Pra vocês Se vocês quiserem testar Claro que o ping Não vai ser Lá É Cento e pouco Porque o servidor lá na China Depende também, né Porque tem jogo chinês Que tem um ping baixo Mas tem jogo chinês Que tem ping alto demais, velho Então esses são os dois jogos, galera É Pra vocês logarem nele Precise da conta NetEasy Quem tem Já vai poder logar É só esperar o servidor abrir Quem não tem E não sabe criar Ó Eu vou fazer um vídeo Vocês nem precisam pedir, galera Eu vou fazer um vídeo Porque é necessário Vocês ter a conta NetEasy Em alguns jogos chineses Vou te mostrar aqui pra vocês Ó É Tem um jogo aqui também Que eu baixei várias vezes, velho Várias vezes Mas Por causa que eu não tinha Essa conta NetEasy Eu Podia logar no jogo O jogo já tava aberto a beta Mas eu não podia logar Deixa eu ver se eu acho ele aqui, galera Eu acho que é aqui Aqui Esse aqui, ó Ele é um MOBA Ele é bem da hora Eu joguei ele Só que eu já desinstalei Porque senão ia ficar sem espaço E Ele precisa da conta NetEasy Esse aqui Eu queria já há muito tempo Mas Eu não sabia Então é isso aí, galera Vou ficar com o vídeo por aqui Se vocês curtiram Deixa o like Eu vou deixar o link Dos dois jogos aí Pra vocês Então É isso aí Falou E até a próxima Eu vou deixar o link